Que Deus não pare cada passo dessa obra O certo é o certo, eu dou um passo de cada vez Claro e evidente, o olho do dono é quem engorda O pai acha que respeita o proceder A humildade é o lema da comunidade Família simples no seu modo de viver Pratique o bem sem contar com o retorno A roda gira e chegou a minha vez Tempos de lutas e também de glória Eu canto história que o morro assistiu Mas que sufoco eu busquei na minha memória Partida triste, Fernandinho, Gil e Pio Tempos de lutas e também de glórias Eu canto história que o morro assistiu Mas que sufoco eu busquei na minha memória Partida triste, Fernandinho, Gil e Pio Que Deus não pare cada passo dessa obra O certo é o certo, eu dou um passo de cada vez Claro e evidente, o olho do dono é quem engorda O pai acha que respeita o proceder A humildade é o lema da comunidade Família simples no seu modo de viver Pratique o bem sem contar com o retorno A roda gira e chegou a minha vez Tempos de lutas e também de glória Eu canto história que o morro assistiu Mas que sufoco eu busquei na minha memória Partida triste, Fernandinho, Gil e Pio Tempos de lutas e também de glórias Eu canto história que o morro assistiu Mas que sufoco eu busquei na minha memória Partida triste, Fernandinho, Gil e Pio Tchau